Violinho! 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 O que eu tenho? Eu vou levantar as lutas. Eu vou levantar as lutas. Eu vou levar a casa 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 Eu quero achar o poço Eu tenho a minha mão que está ali Eu quero que eu acho parte do lugar E ninguém sentou comigo Mais uma luta Não é nada, nossa liga só não muda Eu quero que eu acho parte do tipo a minha viuda Porque se inspira só também é tua culpa Apaga a minha mão que está ali Fazendo firma como um belo Ela é só minha Eu sou a 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 minha